Daí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida. As 13 horas e 30 minutos, gente, olha que delícia, eu voltei para o horário normal. Então, prepare suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, que é o 974026805. Nosso tema de hoje, eleições. Meus convidados, Cláudia Roberto Chaves, ela é professora de Direito do Unifoa. E Marcos Aurélio Ramalho Gandra, professor social do Serviço Social do Unifoa também. Recebi abraço, sabe de quem? André Caliço, da Cidade de Barra Mansa. Obrigado pela audiência. E Alice Freitas da Silva, da Cidade de Resente. Gosto muito disso. Por falar, vou falar da árvore caída, presta atenção. Põe essa imagem aí para mim, fazendo um favor. Coloca aí. Olha só, eu queria que o pessoal da Suzesp aqui de Barra Mansa, ou o órgão responsável, se é pelo SAI, com o meu amigo Fanuel, pedisse uma providência da limpeza da subida aqui da Rede Bandeirante de Televisão e essa árvore enorme que acabou caindo aqui com esse último temporal que teve aqui na cidade. Então, eu quero que vocês façam o favorzinho à caridade ou à parceria de pedir também, sabe o quê? A limpeza dessa beirada das calçadas, dos lotes desses proprietários que tem aqui na subida da emissora, que está virando um matagal muito grande, já houve quase um assalto, uma tentativa de assalto, bichos estão invadindo a rua, então queriam uma capina, uma capina, não é isso? Então, fazer uma capina aqui na subida da Bandeirante, uma pintura também no meio fio, vai ser bem-vinda, e a retirada dessa árvore na entrada aqui da porta da emissora. Daqui a pouco a gente vira um matagal, uma mata atlântica e eu vou acabar sumindo aqui dentro da emissora, tá bom? O recado foi dado. Beijo grande, espero resposta, tá bom? Vamos à nossa entrevista, que eu quero saber tudo sobre eleições. Eu me acompanho aqui na cadeira, que eu vou convidar, vou conversar com a Cláudia e com o Marcos. Cláudia, obrigada pela presença, viu? Aliás, ela veio, gente, numa aplicação de Guipi com uma renda preta, que eu gosto muito desse fervo aqui, eu gosto dos quebeios para ficar. Marcos, obrigado pela presença também, tá? Cláudia, o que o leitor pode e não pode fazer no dia da votação? É um prazer estar aqui na sua presença. Obrigada. É primordial avisar que, na verdade, o eleitor tem a liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão dele, no dia das eleições, é uma liberdade comedida. Ele pode, sim, expressar o voto... Algumas restrições. Isso. Ele pode, sim, expressar o desejo de voto dele através de um boto, através de uma bandeirinha. Ele não pode usar uma camisa do candidato ou que faça alusão. Houve uma resolução em 2017 do TSE que inibiu essa prática. Ele não pode se aglomerar em números de pessoas, porque isso pode incidir na questão do crime eleitoral de boca diurna. Ele pode usar um boto, mas não pode entregar a cédula? Não pode entregar a cédula, porque ele vai estar próximo, dependendo da atitude que ele está tomando, de indução ao eleitor de voto. E o voto é único, secreto e deve ser respeitado. Tá bom. Marcos, o eleitor tem na mente a função de cada cargo? É importante saber o que ele está indo fazer ali, qual cargo, essa intenção dele? Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado. Se ele não tem, deveria ter, né? Deveria ter. Porque a eleição, as pessoas pensam muito no eleito para o executivo, mas tem que compreender o papel do legislativo. Os deputados estaduais, federais, vereadores, quando é a eleição municipal, a pessoa compreender que não é aquele que você vai se aproximar para conseguir um favor, ou para uma verba específica, mas aquele que tem o poder e o dever de fiscalizar o executivo. Então é muito importante as pessoas decidirem previamente quais são os seus candidatos, quais estão de acordo com o seu projeto de sociedade que você acha melhor para solucionar os problemas. Vou pular um pouquinho a ficha. Na sua opinião, como professor desse curso social da FOA, você acha que os candidatos deveriam ter uma formação melhor cultural? Principalmente na nossa cidade, vamos dizer, a sede da Band é instalada aqui na cidade de Barra Mansa. E o que eu vejo muito, nada contra a pessoa, mas contra a formação que ela não tem para exercer um cargo legislativo. Você acha que eles deveriam ter uma formação maior? Porque eles vêm nessa vibe, o de favores, de prestar favores. E o serviço mesmo que eles deveriam executar, que é fiscalizar as verbas, os gastos do governo, isso não acontece. E aí começa essa bandalheira que existe aqui, dentro da própria cidade de Barra Mansa. A formação não necessariamente é a formação escolar. A pessoa pode ser, ser alfabeta, ter uma cultura. Um autodidato. Exatamente. Ou então ser uma pessoa que tem o conhecimento popular, que faz ela ter sabedoria. Isso pode acontecer. Agora, a formação política é necessária. E a formação política só acontece quando você participa de um movimento social organizado, quando você se filia a um partido político, quando você vai se apropriando do que tem de acúmulo do conhecimento político, para você saber qual é a função a ser exercida. A eleição não é só de quatro em quatro anos. Você tem que tomar conhecimento dela ao longo do tempo que não ocorrem as eleições. Tá. Cláudia, o que caracteriza a boca diurna? A boca diurna é caracterizada através da presença sistemática de pessoas próximo ao local de eleição, tentando induzir o outro a votar no candidato dele, tentando mudar o voto da outra pessoa. Outras características que possam incidir no abuso na boca diurna é aglomeração de pessoas, autofalante, autofalante, carro ou qualquer outro tipo de veículo com som apresentando o desejo de voto, né? Tudo isso pode ser caracterizado o abuso de boca diurna, que pode estar vinculado a um abuso econômico ou até mesmo uma captação de sufrágio, porque é isso que você falou inicialmente, de essa ideia equivocada ainda, de que político nos representa e representa cada um de nós, precisa ser exterminada, porque político não veio aqui para representar um indivíduo, veio para representar uma coletividade. E o desejo dessa coletividade, não é verdade? E prometer vantagens, qualquer tipo de vantagem, um emprego, futuro, é crime eleitoral. Até uma receita básica, uma receita de remédio. Ah, uma receita básica, uma vantagem pessoal indireta, quaisquer, é captação de sufrágio. E captação de sufrágio é um crime, um ilícito eleitoral constante, adentrando até um pouquinho na pergunta... Deixa eu fazer um negócio que nós vamos voltar a isso aqui, olha só. Neste domingo, cerca de 12 milhões e meio de eleitores vão às urnas em todo o Estado. Em jogo está o destino do Rio e do Brasil. Quais critérios o eleitor leva em conta na hora de votar? Será que o voto já está decidido? Nós fomos até as ruas do interior para responder essas questões e a gente volta para a gente comentar. Roda o VT para mim. No próximo dia 7 de outubro, o país inteiro vai às urnas para escolher um deputado federal, um deputado estadual, dois senadores, um governador e um presidente da República. Mas quais são os critérios para essa escolha tão importante que pode mudar os rumos do nosso país? Viemos às ruas para saber o que o povo fala. Vem com a gente. O senhor já tem candidato para a eleição agora de domingo? Não, ainda não. Estou pesquisando aí. Já escolhi sim. Olha, para ser sincera, ainda não. Nem umzinho? Não, um ou outro sim. Deputado estadual, federal sim. Qual o critério que o senhor usou para escolher cada um deles? Ah, fiz uma avaliação, né? Do histórico, dos que já trabalham nessa área política, os projetos, né? Tentei, né? Na medida do possível, avaliar e fazer a melhor escolha. É renovação. Renovação, um país melhor. Mudança, trazer coisa nova, trazer todo o anseio que a população quer, né? Mudança e fora corrupção. Eu procuro analisar as propostas que ele oferece para a população, né? E procuro sempre ver se ele investe na área de educação, que eu acho que é o que o país precisa. O senhor costuma assistir as propagandas eleitorais? Não, porque aquilo não me acrescenta muito, não. Eu acho aquilo um tempo perdido e que a população geralmente desliga a TV, né? Normalmente eu acompanho. Quando dá, eu acompanho. O senhor se lembra quem votou na última eleição? Na última eleição eu não votei. Ah, não votou? Não votei. Três eleições que eu não voto. É mesmo? Perdeu a esperança? Perdi a esperança. Tenho intenção de agora ser melhor. Lembro, lembro sim. Seu candidato teve êxito? Não. Dos candidatos que você vai escolher, o que você espera se eles forem eleitos? Ah, espero que eles cumpram, né? Com aquilo que eles têm proposto para a gente, que eles façam o melhor possível, né? Olha, eu acho que o erro não tem como ser reparado de imediato, mas eu espero que eles consigam com o tempo fazer com que isso aconteça, né? Olha só, já já depois do intervalo a gente vai comentar sobre esse VT aí. Bom, a gente continua tirando suas dúvidas sobre as eleições, mas agora eu tenho uma novidade da Proteste Natural. A linha Liso Perfeito, ideal para os cabelos com progressiva, químicas e sem brilho. Ele condiciona, regenera e fortalece os fios, criatura. Além do toque macio, o condicionador desembaraça, elimina o frizz, nutre e alinha cada fibra enquanto o seu cabelo fica vibrante, sedoso e chega de movimento. A linha Liso Proteste é perfeito. Você vai encontrar nas melhores perfumarias e drogarias do sul do estado do Rio de Janeiro inteirinho. E se no seu estabelecimento ainda não tem, eu vou te dar a dica. Liga agora, agora mesmo, olha só, 24-988-18-8208 e tenha a linha Proteste aí dentro da sua empresa. Por exemplo, na cidade de Paraty, você encontra toda a linha Proteste Natural nas drogarias litoral. É só procurar a Renata Teixeira. Renata, já está fazendo calor aí em Angra? Eu vou aí fazer um fogo. Outra coisa, ainda vou tomar a sua água bem gelada e o seu café aí no seu estabelecimento, tá bom? Então, façamos o seguinte, eu vou para o intervalo rapidinho e eu volto com muito mais pra ir para todos aqui na Tala da Band. O nosso tema hoje, sabe o que é? Eleições. Se eu voto, decide o destino do país e do seu estado. Rapidinho, eu estou de volta. Sabe aquelas contas que tiram o nosso sono? Se preocupa mais não, manda para o Deixa Que Eu Pago. Pode ser água, luz, internet, aluguel, IPVA, qualquer conta que tenha código de barra. A gente paga suas contas na hora e parcela tudo em até 12 vezes nos cartões para você. É rápido, fácil e 100% seguro. Envie suas contas pelo site pronto. A gente paga tudo na hora e parcela em até 12 vezes nos cartões. Deixa que eu pago.com.br. O jeito novo de pagar as contas. O Instituto Embeleze de Barra Mansa tem uma oportunidade que pode transformar a sua vida. O Instituto Embeleze prepara você para ser dono do próprio negócio com aulas práticas já no primeiro dia. Assuma o controle de sua vida. Conheça os cursos de cabeleireiro, barbeiro, maquiagem, manicure e muitos outros. Matricule-se já no Instituto Embeleze em Barra Mansa, rua São Sebastião, número 154, centro, ao lado do Cartório Souza Reis. Telefones 3322-4576 ou 99256-1553. Estou vendo um futuro brilhante. Sua família mudando de vida com muita grana no bolso. O que a gente tem que fazer para isso? Comprar o Rio de Prêmios, Jarabolas. O especial futuro da sua família do Rio de Prêmios vai dar um milhão de reais e muito mais. De 4 a 28 de outubro, viva essa experiência. Festival Gastronômico Penedo 2018. Realização CDL. Parceria Bandi. Estamos de volta na tela da Bandi com um recado básico para você. Sorrir é um ótimo negócio, mas a Ortopride presente em várias cidades do interior do estado está aí para te ajudar a criatura. Ortopride, seu sorriso, seu cartão de visitas. Pense nisso imediatamente. Faz o seguinte, Caio Castro. Manda um recado aqui na minha tela para os meus telespectadores fazendo favor. Bigodinho. Roda aí. Somos mais de 60 unidades, mais de 100 mil pacientes e mais de 300 mil sorrisos. Estamos em 7 estados e somos a rede de ortodontia que mais cresce no Brasil. Somos a Ortopride. Visite uma de nossas unidades hoje mesmo e descubra tudo o que podemos fazer pelo seu sorriso. Conheça ortopride.com.br e agende a sua avaliação. A vida sorrir para você, retribua. Foi um intervalo rapidinho. Olha só, gente, eu descobri. Porque aqui nos corredores, meu, a Rádio Patrulha funciona, entendeu? E eu descobri que Leonardo Dantas, ele aqui, o apresentador do Tô na Área, todo sábado, 11 da manhã, né? 11 da manhã. Tudo sobre futebol, é com esse rapaz aqui. Mas eu descobri que adendo a esse ferro, ser apaixonado por política, criatura. Sou. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Depois de cento e tantos programas, né? Tive na abertura, voltei agora. Estamos chegando nos 200 já. 200, estamos preparando. Teremos bolo e tudo mais. Teremos bolo. Isso que é raro, nós queremos bolo. Já fiz a última vez. Vai ter, já deixa encomendado. Mas vai lá. Acredite ou não, eu gosto de horário eleitoral, inclusive. Deus é mais. Assisto praticamente todos os dias. Então, gente, olha só o horário eleitoral que rouba 8 minutos do meu programa e é culpa dele. Esse ano eu fiquei com raiva. Aqui, vamos lá. Vamos simular aqui um fervo aqui. Vamos colocar aqui a urna? Isso. Acha a urna aí. E vamos lá. Primeiro voto é para deputado federal, são quatro dígitos. É isso mesmo? Como funciona o fervo aí? É importante lembrar até para o público de casa, que mudou a ordem de votação, né? Até a última eleição geral há quatro anos, o primeiro era o estadual e depois o federal. Dessa vez a gente teve uma modificação nisso. A gente passa a ter o deputado federal primeiro com quatro dígitos. Então, vamos votar. Só lembrando para o público de casa, a gente vai fazer tudo com o número 9, para não correr o risco de caracterizar nenhuma legenda ou partido aqui. Não é para chegar lá e votar 99, 99, não. Porque o 9 na urna é nulo, né? É nulo. Então, esse voto é meu, tá, gente? Eu vou ser o candidato. Vamos lá. Então, seria o 4-9. Então, vamos lá. Isso aí. Vamos começar. 9, vamos lá. 9, 9. Primeiro passo. Você digita os dois primeiros números e deputado federal e estadual já aparece o partido. Isso. É possível fazer o que a gente chama de voto de legenda, né? Votar no partido, ao invés de votar num candidato nominalmente. Esse voto vai ser acrescentado no coeficiente eleitoral do partido, que é o que define quantos candidatos cada partido vai fazer na composição da Câmara, da LERJ, a partir do ano que vem. Mas eu não quero votar no partido, não. Quero votar no candidato. Então, tem que completar os quatro números. Então, eu preciso completar os quatro. E faz direitinho, porque nós somos advogados aqui, nós somos professores. Se a gente erra, nós somos rápido para contar. É, pois é. Pois é, vai dar ruim para a gente. Vai dar ruim, vai dar ruim. Então, esse foi o deputado federal. Isso, a partir do momento que aparece a foto, o voto está ok. Se tiver errado, corrija, confirma. A gente vai para a próxima tela, que é o deputado estadual. Tá, deputado estadual, que também são... Ah, esse já são cinco. Agora são cinco, exatamente. Aí, só lembrar, né? Comecei a digitar, errei em qualquer momento dentro do carro. Tá, tem um aqui, tem um corrige, vai na tecla, corrige. Tecla laranja, laranja, corrige. Criaturas, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vai mandando pelo nosso WhatsApp. Eu vou repetir para você. 9-7-4-0-2-6-8-0-5, que a gente responde aqui. Aí, fez esse ferro, vai aparecer de novo aqui o voto legenda. Mas eu quero o voto nominal. Então, eu sigo até o quinto dígito, aparece a foto, tá certo, confirma. Com todos esses nove, a foto que apareceria do meu corpo, aí então tá. Seu corpo vai aparecer. Senador, vamos lá. Vale sempre lembrar, a professora vai explicar depois, mas nós temos dois votos para o Senado esse ano, né? Uma renovação maior do Senado nessa eleição. Então, três dígitos para o Senado. Aqui não há a questão do voto do partido, do voto de legenda, porque o Senado é um candidato por partido, no máximo dois, mas enfim, não há a questão da legenda, né? Então, a gente precisa concluir até o final. Fulano de tal. É sempre bom atentar, Senador, Governador e Presidente, aparece a foto do suplente ou do vice aqui embaixo. Sempre bom prestar atenção também. Isso é aquele caso que se ele morrer, se ele for assassinado, se for sequestrado, aí um desses dois aqui vão na aba do chapéu, é isso? Se tiver impeachment, como tivermos, né? Olha, se tiver impeachment também, os outros dois ali estão na fila. Um querendo já empurrar o outro pela escada abaixo para ganhar a vaga. É mais ou menos por aí. Confirmou? São dois senadores, temos vários candidatos à disposição, mas eu não posso votar duas vezes no mesmo, tá aí. Quero votar em branco. Tá, agora eu quero votar em branco porque eu não me identifiquei com nenhum, é só apertar a tecla branco, ele já disse que está em branco. Confirmou? Confirma. Simples assim, como diz você. Você acha? Tem como jogar a imagem ali um pouquinho ali na Cláudia para mim? Joga ali na Cláudia e no Marco, fazendo favor. Me responde, você acha que haverá muitos desses votos em branco, doutora Cláudia? Você também, Marco? Olha, eu acho que as pessoas estão falando muito em votar em branco e em votar nulo, o que é uma pena. Isso é uma falta de civismo? Isso não é uma falta de civismo, chama-se isso no direito eleitoral de cidadania negativa. Só que no sistema majoritário nem tanto, mas no sistema proporcional que a gente elege os deputados estaduais, os deputados federais e os vereadores, se fosse uma eleição municipal, isso pode propiciar a eleição de uma pessoa com grande rejeição. Vamos trabalhar aqui com uma hipótese. Um país com 100 eleitores. Se 40 pessoas decidem não votar e um eleitor, um candidato, se elege com 30 votos, esses 40 que exerceram de modo negativo a cidadania, eles foram ou não corresponsáveis por quem ele foi eleito. Eles poderiam ter mudado a curso da história e não mudaram. Volta aqui para mim, volta aqui porque nosso tempo vai ficando curto. Vamos lá para governador agora. Aqui é mais fácil, né? São só dois números. Então, 99, aparece a foto. Confirma, 99, presidente. Está aí. Ai, olha aqui, prestem atenção, gente. Olha só, é logo no primeiro turno. Uma bobagem, fiquem brigando. Para, gente, está aqui o corpo aqui, presta atenção. Temos uma opção. Temos uma opção. Confirma. Quando confirma, aparece o fim. Ah, tudo terminou. Está bom assim? Obrigado pela participação. Está aí, obrigado, um abraço. Valor. Estou na área, estou na área. Amanhã, 11 da manhã. Tudo sobre futebol é com o cara aqui, tá bom? Espero em vocês. Beijo do corpo. Valeu. Deixa eu voltar aqui com o Marco, então. Marco, sobre aquela, essa opinião do voto com os em branco, você também tem essa mesma opinião da Cláudia? É, no início do processo eleitoral, a expectativa era de muito voto branco e nulo. Mas, com a polarização, um certo grau de radicalização das eleições, esse percentual vem caindo. E acho que, concordando com a professora, que se você vota em branco, você está passando uma procuração, né? Está dando um cheque em branco para alguém decidir por você. Que horror. É melhor pensar, escolher alguém que fique, adeque mais à sua visão. Não dá para ir no impulso de jeito nenhum. Tem que ser raciocínio perfeito. Eu tenho que ir para o intervalo? Posso? Posso seguir? Outra coisa também. Sobre essa situação que eu falei ali dos suplentes, isso também é um erro ou não? De já ter colocado ali quem será o primeiro e quem será o segundo suplente. O que você acha disso? É, mas isso está previsto na legislação. Acho que uma maneira de não correr riscos, né? Um vice, um vice conspirador, por exemplo, é você ter uma preocupação com a fidelidade partidária, né? Quem faz parte de uma chapa tem que concordar com aquele programa político. E não pode, depois de eleito, mudar de opinião, mudar de posição. Se mudar, tem que deixar o cargo para o qual foi eleito. Ele foi eleito para representar aquele projeto, representar aqueles grupos sociais, aquela ideia que foi vendida como o melhor para a sociedade. Se chegar lá, você muda, você não pode continuar representando. Olha, a pergunta que eu vou fazer para os dois agora, pelo amor de Deus, não estou vestindo a camisa de político nenhum. Nem a camisa, nem a cueca, nem a calça, nem a meia, nem chinelo, nem nada. A não presença de um dos candidatos à presidência do país, você acha que prejudicou também a atenção do eleitor, a escolha do eleitor? Isso foi um marketing errado? Isso foi uma falta de respeito? Até mesmo com as próprias pessoas que querem votar nesse tal candidato? Vamos lá. Pelas pesquisas, a gente via que um determinado candidato tinha uma perspectiva de votação muito grande. Sim, uma margem. O desafio, inclusive, do sucessor dele é atingir aquele percentual que ele tinha. Quando ele não é candidato, eu tendo a acreditar que isso tumultuou o processo eleitoral. Tumultuou. Ao invés de torná-lo mais tranquilo, tornou-o mais conflitivo. Você também acha isso, doutor? Não tenho certeza disso. Não? Não. Porque, por exemplo, no programa de ontem, o pouco que eu assisti, ele foi a bola da vez porque ele não estava presente. Acabou exaltando. Acabou exaltando. Nós estamos entre muitos radicalismos. Isso não é o ideal. Isso não é o que? Isso para o país. Vamos fazer o seguinte. Vou para o intervalo rapidinho. Adoro entrevistar as inteligentes. Ai, gosto disso. Dois palitos e eu estou de volta. Dá um tapa no fígado aí, criatura, e volta correndo para me ver aqui na tela da Band. Tema de hoje, reeleições. Não se esqueça que eu já voltei para o horário das 13h30, viu? Beijo. Volto já. Na correria da mulher moderna, o bem-estar e a praticidade é prioridade na montagem dos looks. E conforto aliado à elegância, você encontra na Mil e Uma Sapatilhas de Barra Mansa. Qualquer sapatilha por apenas R$ 39,99. A marca também possui um sistema de consultoras para quem quer garantir uma renda extra. Se quiser saber mais, entre em contato pelo telefone 3028-3030 ou pelo WhatsApp da loja 999-22-8274. Avenida Joaquim Leite, número 114, no centro de Barra Mansa. Mil e Uma Sapatilhas, apaixonados por sapatos. A Proteas Naturales conta com uma linha completa de produtos naturais para tratamento de cabelos. Uma linha especial para cada tipo de cabelos. Produtos profissionais de alta qualidade com preços acessíveis. Use produtos Proteas Naturales. Você encontra nas melhores perfumarias, drogarias ou supermercados mais próximos de você. Proteas Naturales. A qualidade que seu cabelo precisa. Olhar adiante. Estar sempre à frente. Dar atenção aos detalhes. Ter foco no futuro. O Unifoa é como você. Pronto para os desafios. Processo Seletivo Medicina Unifoa. Inscrições no site. O futuro da medicina já chegou. Prepare-se. Daí para todos. Oferecimento Unifoa. Formando para a vida. Foi um intervalo bem básico. Estamos de volta e eu quero saber de você. Está com dificuldade em pagar seu plano de saúde, criatura? Tem alguma mensalidade em atraso? Manda para o deixa que eu pago com saúde. Não se brinca. A gente coloca seu plano de saúde em dia e parcela para você em até 12 vezes nos seus cartões de crédito. Entre no nosso site, envie seus débitos e pronto. A gente paga tudo na hora e parcela em 12 vezes para você. Tudo online. Atendemos em todo o Brasil. Isso é um grande detalhe. É rápido, fácil e 100% seguro. Deixa que eu pago.com.br e descubra o seu jeito mais delicioso de pagar as suas contas. Este produto está aí para todos. Assina embaixo. Simples assim. Sai daí não. Ai, já foi. Foi. O voto branco ir para quem está ganhando é mito? É um mito. É. A própria legislação já descartou essa possibilidade. Ela diz claramente que os votos brancos e nulos são descartados na contagem. É mito também pensar que 51% de votos brancos e nulos chamaria nova eleição. Isso partiu de uma premissa, de uma interpretação equivocada de um artigo do Código Eleitoral que diz que fraude às eleições chamaria outra eleição. Esta semana rolou nas redes sociais, nas redes, o voto parcial. Voto não é válido se votar apenas em presidente e anular o resto. Isso procede? Não procede. Também não. Isso é um grande equívoco. A pessoa pode fazer voto parcial, sim. Ah, tá. Marcos, por que os fake news estão tendo tanto espaço em criatura? É um fenômeno novo, né? Da internet. A gente vai ter que estudar muito isso ainda, né? Ajudou até a determinar a eleição presidencial dos Estados Unidos, né? Em outros países também está acontecendo, não é exclusivo do Brasil. E no caso do Brasil, essa proliferação de fake news, ela advém também muito da polarização das eleições, né? Uma polarização de outro tipo, né? Nós temos aí, se as pesquisas confirmarem isso, né? Um candidato de centro-esquida contra um candidato de extrema-direita, que é diferente das outras polarizações, nos momentos da história do Brasil. E aí, não há um controle nem dos próprios candidatos sobre essa fabricação de fake news. Acho que a tarefa de cada cidadão é não acreditar naquilo que recebe imediatamente, pesquisar e, principalmente, a gente não deve repassar informação que nós não temos certeza daquilo. Não é porque você recebeu de uma pessoa que você até considera que você vai passar para frente, multiplicar isso. Você não pode fazer isso. É como notícia do jornalismo. Tem que pesquisar a fundo para não passar uma informação errónea. Sobre o VT que nós vimos, você concorda com aquelas opiniões que foram dadas para a gente ali? São dúvidas mais corriqueiras dos eleitores? É, tem até opiniões diferentes. Algum que não vota mais, outro tem esperança, preocupação, né? Eu acho que o principal, acho que dá para distrair daquelas informações, é que a pessoa tem que buscar aquilo que ela considera que é o maior problema ou os maiores problemas que têm que ser resolvidos para o país. Entendi. Qual candidato, quais candidatos, quais partidos dialogam melhor com a maneira que você ou o seu grupo social entende para resolver esses problemas? Então, o candidato tem que representar um grupo social, representar um corpo de interesse, representar um projeto de sociedade. Se você se identifica com ele, ok, senão você não vota em outro. Olha só que legal, ó. Josimar Lopes, de São Fidelis, disse que aprendeu muito com os professores hoje aqui no meu programa. Tá bom? A audiência é garantida. Terminou, criatura? Ah, meu Deus do céu. Olha só, presta atenção. Obrigado pela presença, volte mais vezes. Pós-eleição nós vamos fazer um balanço dessa eleição. Pode ser assim? Então tá, já está marcado. Tema de segunda-feira vai ser moda verão, primavera verão, tá bom? Nossas, minhas convidadas é Paula Duarte, digital influencer, e Michele Haruê, consultora de moda. Então, segunda-feira, pós-eleição, pós-sefermo, eu estou de volta aqui na tela da Band, no horário normal, às 13h30, seu compromisso marcado com o meu corpo invadindo a sua tela com ou sem a sua permissão aqui na tela da Band. Belo final de semana, fiquem com Deus. Obrigado pela audiência. Beijo grande. Eu vou na dois aqui, ó. Beijo grande pra você. Obrigado mais uma vez, viu? Voltem sempre. Gosto disso. Beijo grande pra você.